Olá, alunos do quarto ano, eu sou a professora Giovanna Rocha e nesse momento nós vamos ter a aula de língua portuguesa, certo? Nós vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade anterior. Tinha esse quadro falando sobre a questão do uso do celular e do computador se prejudicar. A visão das crianças, tinha algumas dicas, ela te explicou e deixou a atividade para vocês das páginas 67, 66 e 67. Na 67 diz o seguinte, o texto faz uma alerta importante para a saúde das crianças. Qual seria esse alerta? Vocês devem ter marcado o X aqui na 2. O excesso do uso de telas pode prejudicar os olhos de crianças, certo? Na questão 2, dizia o seguinte, na página 67. Em relação ao número de crianças que fazem uso da internet ao menos uma vez por dia, elas são a maioria ou a minoria? Você deve ter colocado que elas são a maioria, cerca mais ou menos de 70%. Então, aqui elas são a maioria. A 3, ela é o preço pessoal. Na 4, pedia para circular as duas vogais que estão juntas. Em ardência, o I e o A. E em miopia, o I e o O, o I e o A. 5, separar as sílabas das palavras ardência. Então, ardência é três sílabas. Ardência e miopia. Mi, O, P, I, A. O O fica só e o A também fica só. O que aconteceu com os encontros vocálicos na separação das sílabas? Ficaram juntos na palavra ardência e ficaram separados na palavra miopia, certo? Espero que vocês tenham conseguido. Hoje, a tia vai colocar para vocês as folhas, os exemplos das folhas, certo? Que é o que vai para casa. Que nós vamos rever numerais e também um pouco sobre os encontros vocálicos. Primeira folha, essa aqui, certo? Na página 33, como vocês podem ver. Tem uma receita, certo? Você vai ler essa receita com calma e vai responder as seguintes questões. Classificar os números encontrados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracional. Aí você circula os números aqui, tá bom? E escreve aqui. Na página 34, diz o seguinte. Qual é o ingrediente usado em maior quantidade na receita? Aí você volta aqui. Qual desses ingredientes foi usado em maior quantidade? B. Qual ingrediente foi usado em menor quantidade? A mesma coisa. Vai até a receita, pesquisa e escreve. 4. Para que a massa seja assada, utilize-se um quarto de hora. Em quantos minutos a massa será assada? Como se você fosse dividir os 60 minutos que correspondem a uma hora em 4 partes. E vai descobrir quantos minutos são e vai escrever. Procurar em livros ou sites ou até mesmo na receita de família e copiar nesse espaço. E em seguida escrever qual ingrediente é utilizado em maior quantidade e o em menor quantidade. Precisa escrever a receita e embaixo colocar. Daí nós vamos lá para a página 37. Outra folhinha aqui falando sobre ditongo e hiato. Tem um quadro com palavras. Aí você vai circular os ditongos e os hiatos nessas palavras e em seguida vai classificar. Por exemplo, se baú foi hiato, vai escrever aqui. Se for ditongo, vai escrever nessa aqui. A página 37, certo? Tem isso aí. 38. Vai escrever ao lado o nome das figuras. Depois, vai separar as sílabas e realizar a classificação de ditongo, tritongo e hiato. Mamã, limão, framboesa e melancia, certo? Então, essas são as atividades na folha. Eu tenho aqui um slide, certo? Para que a gente possa rever o conteúdo da aula passada. É só uma rápida revisão. Trabalhando encontros vocálicos, certo? Vamos lá, vamos observar aqui. Deixa eu passar aqui para a próxima, o próximo encontro vocálico. Vamos lá. O que que fala aqui sobre ditongo? Daí nós temos aquelas mesmas palavras, né? Raiva, peixe, louça, caixa, coisa, órfão, quase. São ditongos porque elas têm duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Tritongo. Três vogais que ficam juntas, né? Saguão, Uruguai e Aveligui. Depois nós temos... Quando as vogais se separam e ficam em sílabas diferentes, ó. Saída, o A ficou em uma sílaba e o I ficou em outra. Pessoa, fa, isca, lua e saúde. Nós temos aí hiatos, certo? Temos aqui alguns exemplos. Amendoim. Você já consegue definir amendoim? Ela é hiato, ditongo, tritongo. Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí? O O ficou separado do I. Se eles estão em sílabas diferentes, eles são hiatos. Bombeiro. O F ficou junto do I. E aí? Pensa um pouquinho. Quando as vogais ficam juntas. Porque elas são... Titongo. Muito bem. E aqui nós temos o avião, a areia e o saguão. No caso, o nosso encontro vocálico aqui é o saguão. Ele é classificado em tritongo, certo? Espero que não tenha ficado dúvidas sobre esse assunto. Façam as atividades propostas. Façam as folhinhas, as fichas de atividade. Façam o livro que foi proposto. Se errou alguma coisa, aproveitou a correção para poder você consertar os seus erros. Qualquer dúvida, me chama lá. Estarei disposta a ajudar, a atender. E vamos continuar, certo? Na próxima aula, a gente se vê. E eu espero que vocês estejam realmente conseguindo. Então, a tia Giovana se despede de vocês aqui. Estudem, aproveitem o momento e até a próxima aula.